E aí rapaziada, aí chegou o motorzão, motorzão da jangada do Roseno, fazia aqui um inbox mostrando para vocês aqui a abertura da caixa, já abri no trabalho, chegou lá no trabalho, já abri para dar uma olhada, fechei novamente, vou abrir aqui junto com vocês, beleza? Acompanha aí, vou mostrar o bichão por detalhes, vamos lá, vamos abrir o Mimosa, Olha aí rapaziada, tem aqui o manual, marca Toyama, fazendo propaganda não, mas já fazendo, marca Toyama, certificado, vou botar aqui do lado, veio o cabozinho de chicote, cabezinho ali que desliga, ele é partilha elétrica, Chaves, kitinho de chave, show de bola, agora vamos tirar o Mimosa da caixa, tá aí, acompanha com nós, já deixa aqui o joinha, se inscreve aqui no canal, beleza? Ativa o sininho, compartilha com a galera e vamos embora. Olha aí rapaziada, Longozão, Olha aí o bichão, Hihi papai, Show de bola rapaziada, As especificações dele, Tudo em inglês, E ó, 10 HP, O máximo, Nominal, 418 cilindradas, Tanque de combustível 4,6 litros, Eu peso 51 quilos, Zero bala rapaziada, Partida elétrica, Motorzão da jangada do Roseno, E aí, Será que, A racha, A Mimosa, Aí rapaziada, Toyama XP, 418 cilindrada, E da retrato, Tanquezão, O escape, Acelerar, Acelerar, Procurando aí, Motorzão para comprar, Fizem as pesquisas, Isso aqui, Testado e aprovado, Pelos, Quem, Pelos mamutes, Mamute Alexandre Lenz, Motorzão igual dele, Ele chamava de, BBB, Bom, Bruto, Barato e econômico, Barato não é não, Mas, Econômico pode ser, Hehehe, É isso aí rapaziada, Aqui para carregar a bateria, Ele descarrega a bateria também, Colocar o óleo, Botuzão, Eu vou aprender como é que liga, As fiações aqui, Mas deve ser simples, Beleza rapaziada, Esse aqui é o motorzão do Roseno, Chama na linha Rocha Noca, Peixe Grande, Eu vou fazer um vídeo, A primeira ligada dele, Ele está faltando, Comprar o óleo, Que pega, Um litro, E 600 ml de óleo, Eu só comprei um litro, Eu vou botar um, Só um ligado com um litro não, Que perigoso, Melhor completo mesmo, Beleza, E outro, Lá que fizeram o vala, Já comprei o combustível, Para testar, Falta só um litro de óleo, Isso aí rapaziada, Chamando a linha Rocha Noca, Peixe Grande, Esse é o motorzão do Roseno, Valeu, Eu vou botar um litro,